É, foi bem por aí. Vamos colocar... O que tirou de você o negócio? Sei lá, põe de volta. Vamos pegar essa pilhagem linda e maravilhosa. É só um pouco de distração. Ele terá mais 5, o bônus de vestido é mais 5%. Saqueador, pegue todos os talismãs que encontraram. Os mortos não precisam mais deles. Saqueou vários povoados. Renda decorrente de pilhagem é mais 4%. É isso aí, foi por isso demais. Pai Negel! Que maravilhoso dívida! O Mago de Pernambuco decide! Onde eu preciso, eu preciso de um ar aqui. Com esses 20 mil dinheiros... Vamos fazer aqui mais construção de dinheiro. Aqui assim, né? Plataforma congelada, eu tô evitando de gastar dinheiro com você, porque... A ideia depois é passar pros Barsonling, né? Mas eles estão se fazendo difícil. Sua will, entra aí. Você está após um drink, uma fiss-fight ou ambos? Ou ambos. Agora subiu pra 8, tava menos 6 antes. Por 13 mil ele aceita ser meu vassalo. Tem que ganhar na cidade. É todo o meu dinheiro, mas ele aceita. E esse clã Gritos aqui? Tem 6 povoados. Você disse que disse Warpstone? Talvez nós possamos fazer um negócio. É, vocês conseguiram pegar tudo isso aqui então, né? Essas ruínas aqui de baixo. É, vocês seriam uma adição muito boa pra mim, velho. Hum, hum, hum. Brine-me um fach dessa pressão. Ou Gogo! É, você deve comer agora. Hum... Meu fosfornal tá um pouquinho longe de mim. Mas eu aprecio o seu trabalho que você tem em mutação, né? Papai Nerf, eu gosto. A gente pode começar sendo amiguinho e depois a gente vê o que a gente faz. O pai está aqui! Tem uns 41 aqui com a da fenda. Eu vou deixar um herói aqui também. E vou trazer ele para fechar essa fenda depois. Tem um monte de entrepostos disponíveis ai. Vou fazer um entrepostos aqui no Fosso Infernal. Aí eu vou poder pegar catapulta de garrapete. Vou jogar minhas doenças por delivery. Vou jogar minhas doenças. Delivery! A alcança dela é grande para caralho. Tem um passaralho se aproximando aqui. Ah não, Roda Quebrada não é... Islanesh? Eu achei que era Islanesh. Agora minha piada perdeu sentido. É também o nome de Roda Quebrada. Você vai esperar que uma facção é um passaralho? Ele vai declarar guerra agora. No momento que eu cheguei na muralha, você vai fazer voltar todo o caminho para... Nossa! Ah, eu vou ser aliado de Catai. Está explicado porque você está meudindo tanto. Embora eu nem ataquei Catai ainda. Ok amiguinha, vamos lá. Eu tenho uma galerinha aqui agora, hein. Vou ter que voltar e invadir as montanhas agora. Ai que saco, tenho que voltar todo o meu caminho. Eu só queria atacar a muralha, mano. Eu só queria atacar a muralha. Nunca foi tão difícil, amigos. Primeira vez que eu estava chegando e abriu a fenda. Agora estava chegando de novo e os Catai estão aqui atrás de mim. Eu não sei se vocês têm fenda para usar, velho. Não sei se vocês têm fenda para usar, velho. Mas porque eu vou fechar nesse turno. Todas. Eles vão atacar o meu vassalor do caos ali. Aí é foda. Eu não sei se vocês têm foda. Eu vou abandonar. Eu voup。 Eu vou botar o meu vassalor do caos aqui. Eu vou botar o meu vassalor do caos ali. Eu vou botar o meu vassalor do caos ali. Tá level 4 que negócio né. Não é impossível derrubar, mas deveras complicadinha. Tá, pra você vamos colocar a redação de index à distância. Deixa eu ver se tem alguns equipamentos aqui que eu possa juntar. Cristal da Trapaceira, não quero. Magnetita repulsiva, ganha chance de erro. É interessante, fundes daqui. Fundes daqui. Espada de anti-heróis. Tem um monte de Magnetita de Obsidiana, velho. Tomo cromático. Recarga de poder mais 80%, reservas por segundo 0.10. Esse ali acho que eu vou colocar pro Kulgaf. Mais aqui. Duas espadas de anti-heróis, não quero. Armadura fundida. Armadura mais 10, velocidade 10% e vigor perfeito. Hum... Vigor perfeito é muito bom, velho. Item de conjuração está sem nenhum, né. Pega essa aqui, chance de erro base reduzida. E nesse daqui, esse tomo cromático foi que eu vou colocar pro Kulgaf, né. O Kulgaf tá com uma poção de cura, no entanto. Hum... Não, pega a poção de cura pra você. Aí Kulgaf equipa aí, eu tomo cromático. E a armadura que você tá sem... Põe armadura fundida, pra te dar vigor perfeito. E velocidade. Madeira da vitória profana. Se tiver vencido o combate corpo a corpo, dá liderança e dano de arma base. Interessante. Aparece 47 itens aqui, blá 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 blá. Agora a gente vai parar pra ler todos os itens, né. A renda está 197. O Kulgaf. É, ele vai cair com certeza pros Zorks, velho. Ai, carai, eu volto. Vai, foda-se. Estragou meu momento aqui, hein. Move, foda-se. O que é o último dia? Eu... Estava até pensando em passar a cidade aqui pro vassal de Norsk. Mas não vai dar não. É, se eu parar de cobrar tributo, tem rebelião... De qualquer forma. Rataforma congelada. Já que o Barcelona ainda está sendo difícil, vamos fazer uma condição de renda e controle aí. Hoje, na verdade, faz isso aqui pra espalhar corrupção. Evigário, boa noite. Tem uma forma da gente resolver essa treta ali da... da ordem pública, hein. Pestes, vamos lá. É... Vamos colocar aqui... Hum... Pode ser essa daqui mesmo. Aí, põe a de controle. E aumenta a chance de espalhar a peste. Aí, cada vez que espalhar a peste, vai dar um... Mais seis de ordem pública. Mais seis de ordem pública. O que é isso? Acho que é isso. Agora eu parei pra pensar que no 3 aquele mod vai trocar tudo que é deserto do caos pra Norsk. Literalmente vai ter a cidade do deserto do... Cidade do deserto do caos. Ah, sim. Nem vai precisar mais usar isso aí, velho. É porque antes Norsk era considerado um clima... De deserto do caos, né. Não era congelado. Eu só queria atacar a muralha. Só isso que eu queria, amigos. Mas é uma tarefa tão difícil. Ih, esse cara passando por meio de todo mundo aí, velho. Vindo atacar de mim. Ah, mais essa agora. O cara declarou guerra num aliado e tá atacando todo mundo menos eu. Oh, tá atacando eu menos todo mundo. Nem reparei qual clima que Norsk eu tava, velho. Ah, só isso que você quer, só? Só isso? Pô, tranquilo, cara. Se você quer colocar mais gente aí... Você quer que eu entregue a guerra com 3 pessoas pra você ficar parado aí? Tranquilo, cara. Por quê? Um pedido desse bicho? Como que eu vou recusar? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pudente! Se chegar mais perto que isso você sai correndo! Dano de arma, munição não, que não vai adiantar nada, não é batalha de circo, reposão de baixas, pode ser. Pronto. Aí, aqui, não era pra jogar ainda, né? Ogris mylord. Ogris mylord o tempo inteiro aqui, velho. Tem que esperar um turn de qualquer jeito, né? Ogris mylord. Ogris mylord. Ogris mylord. Ogris mylord. Não tem tempo de restar. Uma paradinha aqui pra ajudar na ordem pública. Não ajudou muito, mas... Tem alguém aqui ou é puramente ruim, não sei o que é. Ninguém, velho. Ogris mylord. Aparentemente, um negócio de desgaste não destaca um em cima do outro, não, então. Tentei fazer uma vez. Então, esse carinha aqui, ele tá vindo direto às minhas cidades, velho. Bem-vindos, fã. Eu... ... tenho escravado uma verdade em 9 linhas. Pior que esse cara, ele declarou guerra numa facção de Nurgle. Aí, a gente foi arrastar por essa guerra. Até o Skarbrane tá aqui, foi arrastar também que ele era aliado. Esse cara aqui, ó. Aí, o cara ignorou ele e veio direto pra cima da gente, velho. Porra, que maravilha. Eu não tenho dinheiro pra fazer nenhum exército. Vou ter que acreditar aqui nas minhas guarnições, o que não é uma beleza. Complicado, velho. Eu acho que depois eu vou jogar uma peste ali, embora eu não vou gastar tudo que eu tenho ali de infecção. Vou fazer uma peste aqui do esgosto imerso e tentar jogar nele, velho. Porque ninguém ataca os caras, velho. O amiguinho. É... Participar da guerra contra roda quebrada. Continuamos com aliados que ajudam em nada, né? Eu vou tentar entrar na guerra pra vocês. É isto. Tizarim Catarim. Vem ter que apalhar meu saco, né? Maldita. Tizarim Catarim. Tizarim Catarim. Isso aí, realmente eu que me foda aqui, velho. Como fazer isso agora com dois exércitos? Mano, Nargo não tem economia, cara. Não era para tanta guerra assim não mesmo. Simplesmente não tem. Por menos uma facção eu vou matar aqui, né? Mata 200 anões para ganhar 8 infecções. Olá, tudo bem? Você está longe de casa, amigo. Pela da puta! Pegar a posição que vou ter que brigar com os outros ali. Aliança de defesa, Ragnar. Você existe ainda? Ah, você é lá do outro lado, né? Eu aceito sim, amigo. Isso aqui eu acho que você sempre paga mais, né? Aí, 777. Inclusive... Não, não dá ainda não. Pegar a sua aliança então. Caso venha outro cara desse aí me ataca do nada, né? É que talvez eu preciso segurar ele. Pegar a cadeia que foi de base... Pegar a sua aliança! Pegar a sua aliança! Ele pegou a peste. Vamos atacar as unidades para ajudar ainda mais. Infecto! 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 Aqui pode colocar... Infecto! Agora que você está na mosca. Talvez seria uma boa. Quanto você vai Infecto? O arco-oce não se abriga a ninguém. A luta da Sarina. O voo, mestre! E depois voltar aqui pra repor. Vamos tentar pegar os exércitos dela emboscados aqui, porque ela não vai resistir, vai querer vir pra cá, pra cá. E pode melhorar essa cidade aqui. Se o Jotrack melhor é pra espalhar corrupção de Nergal nas Polícias Adjacentes. Só queria ter dinheiro pra fazer mais um exército. Só isso. Não, não. Vamos de Nergal, né velho? É o que eu tenho. Eu nunca duvidei. O cara está vindo com o horror do rosa glorificada. O que é isso? Não, não. Sim. Isso não é tão bom assim, amigo. Vou ter que lançar outra peste aqui, porque, meus amigos, então vamos lançar da onde? Pode ser daqui. Essa peste vai ter o negócio que me dá dinheiro. Toda vez que ela se espalha, eu vou aumentar a duração dela em 3 turnos. Na verdade, deixa ela se espalhar, né, porque é o combo melhor. E a parada dela vai ser dar desgaste e tirar um movimento de campanha. Pronto. Capaz de alcançar esse ogro aqui, porque agora ele tá com o movimento reduzido de campanha. Vamos ver. Daqui a pouco eu tava abrindo a fenda de novo e não consegui fazer nada, cara. Tanta guerra simultânea em todos os lados. Falei que ele é a Mordiabete. Olá, Tizarina. O exército foi visto? Não tem problema, a gente briga com ela. Vamos ver que ela tá em marcha, né? Não, mas a gente briga mesmo assim. Vamos brigar com ela. Queria eu estar com a renda de Katai agora. A minha renda, o máximo que ela dá na construção é 180. E depois que ela volta pro ciclo, ela dá 30. Então nem pra confiar no número eu posso fazer. Ok. Vou sair daqui. Vou deixar vocês juntas, crianças. Ok. Vamos lá incomodar a vida um pouco da galera da Tizarina. De preferência dos Strauts. Se tiver certo depois de essa batalha aqui, eu libero o portão de Norgul. Pra ficar invocando a unidade. Do secretário. Peraí, deixa eu mandar todo mundo junto. Se não, vocês já são lentos. Se eu mandar separados, vocês não vão chegar nunca. Peraí, deixa eu mandar um pouco aqui. Peraí, esse daqui, esse daqui. Não sei se eu vou deixar atirando um pouco ainda. Vem pra cá. Meus sapinhos vêm pra cá. O secretário pode embriagar aqui. Vamos jogar magia de dano ali na Katarina. Assim que der. Vamos ver aqui. É isso aí. Isso não vai acontecer! Deboofo todo mundo aqui Mais uma magia desce você, Catarin. Esse daqui. Cheguei na Catarin, abraço. Renato de guerra leve, não brigar com meu moedor. Vou ajudar aqui com essa guarda do Tzard a mais grande. Mais uma magia na Catarin. Agora que eu descobri o quão boa essa magia é para assentar herói. Só lamento por você, Catarin. Tem mais uma aqui de uso livre. Toma. Desiste? Cadê a marra do trailer que você está para bater em Nurgle? Toma. Mais uma. Mais uma. Toma. Pois bem, vou. Você matou velho. Está com 8 de vida. 8 de vida ainda aceitava. Mata essa pessoa. 8 de vida, vai. Porradão, porradão, porradão. 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 Para de andar e bate, filha da puta. O que é que ele não bate? Meu Deus do céu, velho. É só você bater, meu Deus. Por que que ele não bate? Será que ele sabe bater? Os caras vão roubar seu freg aí, velho, fator. Ah, não, mano. É só bater! Bate! Meu Deus do céu, cara. Bate nela, mano. Por favor. Ah, não, mano. Ela tá saindo zoando você ainda, velho. Imperdoável. Que saco. Ela tá saindo fazendo um showzinho, velho. A facção inteira de Nergo é muito meme, mano. Que saco! Até aí, não é nenhuma surpresa. Ah, tá em marcha. Não preciso fazer nada. 103 só de negócio aqui, velho. Não, eu vou pegar, velho. Uma peste nova ajuda bastante. A próxima frente eu estou fudido, porque estou com um monte de facção que não é da corrida. Pelo menos eu tirei o Kairos da corrida, mas ainda assim está tenso. Vamos atacar? Não. Está saqueando. Saquear não vai salvar você de tomar atrição da minha peste. Puxa! Puxa! Então o maluco não atacou a minha cidade lá. Incubação da peste. A maravilhosa peste do país de todos é incrivelmente virulenta, mas conforme a natureza age, cepas novas e ainda mais contagiosas surgirão. Isso aí. Ainda agora está a menos 300. Uau! Cadê o cara que estava aqui? Ele desistiu de atacar? Você está em guerra com esse cara também? Está, né? Mas eu não posso escolher ela para você por quê? Falta lealdade. Ah, tá bom. Não tem nem missão para aumentar a lealdade. Não, ok, né, velho. O Gaff. Ataca os ogres aqui. Isso aí, mete o pé, maluco. Agora já bate com vocês dois. Só me dá aqui, meu. O Gaff. O Gaff. O Gaff. Agora vocês estão fudidos. Peste. Pega essa daqui. Escolha a infecção. Agora vocês estão fudidos, amigo. Agora eu estou fudido. Demande a peste. Agora eu tenho um pet. Eu vou colocar o portão de Nurgle. Eu tenho um pet. Acredito. Ok, eu tenho um pet. Não, eu tenho um pet. Mas eu tenho um pet. Eu tenho que sair de mim. Imortalidade para o Popeye e coloque um fruto de corrupção melhor aqui. Eu ainda estou com a peste de saqueamento. Acabou. Agora eu fiquei triste. Eu ia ganhar a maior grana aqui nessa cidade. Se a tesarina não tivesse se metido no meio. Pode resolver. Põe a construção de reposição. Repara aqui. Controle. Põe a evasão. Isso irá trazer ao meu pai tanta alegria. Põe! Agora eu tenho um exército aqui. É só essa componentzinha a gente abaixar. Aí dá bom. Pesquisa. O que temos aí? Maltenção reduzida para empesteados de Nerga e empesteados glorificados. Uma boa. Uma boa. Uma boa. Uma boa. Uma boa. She will be fixing. O negócio de ficar mudando a renda toda hora enfim Şimdi compra-se... é ADター. quer dizer com eu saber... Pega umas duas fúrias pra te ajudar nessa batalha aqui. Mas eu poderia montar um exército inteiro e chutar você na verdade, mas eu vou te superar. E aí, Barson Link, você não quer ser meu vassal ainda não? Sim, pra ser honesto, eu gostaria de ser vassal, mas você tem meu tempo. Você já tem dificuldade pra caralho. O problema é esse negócio do ciclo atrapalhar a sua renda, velho. Tipo, é legal, você vê a construção evoluindo e tal, mas, pô... A construção começa dando 30, termina dando 180. Aí você fala, pô, já é uma bosta 180. Aí depois cai e volta pra 30, meu Deus do céu, velho. Preciso de um rework aí nessa parada dos ciclos, pelo menos na economia. A parte militar eu até entendo, mas a parte militar não me incomoda, não. Mas a parte de dinheiro... Nossa, uma tristeza, velho. Por tanto de território que eu tenho... ... Bom, o cara não veio me ajudar a brigar com o exército mais perto Mas ele foi lá atacar a capital do maluco Então, já me ajudou bastante Essa facção do caos aqui, ela é bem ativa Essa aqui, se eu chamar ele em vassalo Ia ser uma belezinha Ela é ativa desde o começo De ficar andando pra lá e pra cá, tacando todo mundo Aquela linda muralha é bem passiva Beleza A gente acendeu Mas o passará, ele está morto O sentouro islaneste é o único que está com duas almas também E ele está com as duas que eu não estou Então não tem nem como eu atrapalhar ele Complicado Isso vai funcionar Cadê a gente aumentar a renda de pilhagem aqui, velho? Nossa, aumentando 235% você só dá isso ainda Minus poxspats Espalha a corrupção aí Se eles querem ficar vindo me atacar da montanha Então vamos conquistar a montanha, não é mesmo? Senhor, que é morto Cinco mil, quatro mil e quinhentos Aqui está com doze Aqui está com doze Elas por elas então O que mais tem que ficar vindo? O tempo para lutar O melhor Apenas... jogar por nós! Vá! 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 Faça a morte, rap! Todos os entrepôs de vocês vão me dar salteador, velho. Um dia maravilhoso. Está conseguindo ir em algum outro lugar, porque eu cliquei ali e nem tinha cidade. Vamos fazer um aqui, vai. Depois eu construí um aqui, não sei o que eu nem pedi. Cliquei quando estava na outra facção e ele começou a construir. Aqui, entreposto. Não, se demolir vai zoar tanto tipo macia fotos, deixa eu ver. Tem uma parada que eu posso construir aqui de hergig, né? Aqui para baixo, que eu não fiz até agora que eu estava sem dinheiro. Não pode ajudar a gente a ganhar uma coisa aí. Podia ter inclusive uma coisa que ele ajudasse a gente a ganhar dinheiro nessa parada. Pronto, agora chega de gastar meu dinheirinho. Meu dinheirinho, velho. Meu dinheirinho, infelizmente... Ae, ele atacou a milagre. Que bom? Que bom, gente. Ficou com três turnos marinando ali, velho. Elástica e eu cheguei, mano. Preciso passar por mais duas cidades. E aí Meu dinheirinho, bolo de molhango, os corvos foram destruídos, daqui a pouco a gente ganha mais Pássaro negro foi o primeiro a proferi-la, e agora todos que a escutam começam a gargalhar de maneira estérica e esgraçada a tantos pulmões Tchim, 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 tchim! Então tá, né? Nossa, que merda, hein? Tá, então não vou atacar não, porque vai dar ruim Ao invés disso, vamos pegar aqui nos Ghost Hearts E fazer uma peste Esse daqui Pra gente poder invocar um Nergling pra ajudar a defender Força de projeto reduzida Alcance e Previsão reduzida Se bem que... Tira só Força de Projétil, porque... Esse outro aqui, é bom, mas... Só tem, acho que tem 3 projétil lá É melhor colocar uma coisa que tira armadura, porque tem Cavadora do Caos Esse aqui Você pode subir ali Nossa, já acabou aquela peste de 250% velho? Não é possível Povoada aqui, tá dando 1.700, cara, de pilhagem Com 250% a mais Gente, tem uma coisa errada aqui Minha reposição aqui é horrível Que é o Jair 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 A Mãe O Jair O Jair A Mãe Baixas Moderadas, então a gente lutou Baixas Moderadas, então a gente luta Baixas Moderadas são dá Ok Daqui a gente tem um alcance bom para acertar todo mundo nos tiros. Vamos ficar por aqui mesmo. Oh meu deus. Eu vou destruir eles! Tuan-Eyed Waters! Tuan-Eyed Waters! Tuan-Eyed Waters! Tuan-Eyed Waters! Tuan-Eyed Waters! Ah! A doença está abruda! Acorda! Acorda, Lopes! A desigualdade é desigualdade! Mas foi uma ótima configuração. Consolidada pela terra! Cuidado pela terra! Liste-lhe! Passe-se ao meu céu! Deixante destruição! Temos outra invocação já. Temos uma herdeira para conquistar o meio aqui. Só precisa fazer esses caras correm de vez aqui e só falta passar os 7 segundos ali. DESTROY! Graze demais! Graças a Deus! Graças a Deus! Seamon of Nurgle! Off I go! Oh! Oh sim! Eu vou quebrar essa barricada aqui. Pra saber que não é barricada. Deixando uma trilha bíblica! Ha! Há! Não! 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 O que é que você quer andar? O que é que você quer andar? O que é que você quer andar? O Caracterinho tá lutando mais. Como é que vocês ficam travados para um cara que está fugindo? Acabou, só está segurando agora, eu acho que ele é leve aí Um dos meus irmãos Dois 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 Acabou Victory E deixa fazer o porteiro Vamos Esporar e ocupar? Pode ser, vai Porque os filhos são brilhantes, filhos Mas o portão é tirar a cidade de Kislev E encher-se de corrupção Padre Nurgle É hora Vamos liberar aqui o flagelunculo Faz um ponto no portão de Nurgle E é isso Essa região aqui adora passar para algum aliado possível que tivesse aqui, velho. Se tivesse algum que gostasse de mim. Verdade, savages! Sempre pronto para uma contesta de cabeça de cabeça, em acordo com. O mestre, o demônio. Sim, sua vontade. Os pais estão aqui. Você tem um povoado e fica toda essa gracinha fazer confederação. Não precisa entender isso, velho. Oh, Nergos, querido! O mestre está chegando o negócio de abrir o portal, velho. Eu realmente não sei o que vai acontecer quando eu estiver aqui lá na parada do portal. Acho que eu vou no de Korn, que é o mais rápido. E aí eu já volto para continuar resolvendo essas tretas aqui, velho. A gente está bem espalhado, velho. E está brigando em todos os frontes. Arrumaram o problema aí do mobile? Arrumaram o problema. Deixa eu ficar mais. Deixa eu ficar mais. Deixa eu ficar mais. Beleza. Pronto! O cara não atacou ainda. Easier! Filha de si! E levarei! Por que? Kugaf, venha para cá... Batalha! O experimento ultimato! Vou só ocupar para não afetar muita ordem pública. Vou encontrar um controle aqui. Você tem tanto controle que nem vai ter rebelião. Equipa investida... Oh pai, vamos colocar para você... Oh, maravilhoso dia! Eu... Eu trago o dono de jogo. De qualquer forma, o pai deseja. Cuidado em algum lugar, filhos. Cuidado em algum lugar, filhos. Puxa! Mas ali eu não ligo muito se eu perder a cidade não. É só para atrapalhar com os leves. Estava até pensando em voltar na real esse meu exército. Para bater aquele passará lá em cima. Eu ia perder todo o avanço que eu fiz aqui embaixo, né? Mas... Pelo menos eu não perco a minha capital. Assim... Vale tempo de chegar lá também, né? Mas... A gente começaria a tentar chegar lá. Merch! Vamos fazer o seguinte aqui. Põe a peste de... Põe a peste de... Isso aqui já tinha? Duração da peste 5 turn. Deixa de espalhar peste. Paroxismo. Hum... Eu queria botar o negócio de ganhar dinheiro aqui. Mas aí ele vai perder todos os bônus da receita. Calma lá, calma lá. Põe esse aqui para fazer os exércitos andarem pouco. Aí põe esse daqui para a gente ganhar dinheiro. Na verdade faz isso daqui, né? Porque eu preciso liberar esses sintomas que faltam. Deve ter uma conquista para liberar todos os sintomas. E... Vamos colocar... Hum... Esse daqui para ganhar infecções. Sente, usa a infecção para ganhar a infecção. Não é a melhor do mundo, mas... O importante é... Fazer alguma coisa. Eu acho que aqui tem uma fenda também, né? Quando... Abre. Vai ter rebelião eminente lá embaixo. Nada que eu possa fazer. Quantas cidades você tem ainda? Só tem uma, né? Se eu conseguir te chamar você em vassalo, eu pretendo. Não importa o quão rancido você está. É, você não vai aceitar nunca, né? Eu... Deve ter teste... Minha condição... Teste... O Rizzles está dentro de Katai, hein? Olhe... Olhe... Minhas alquímicas... E biológicas... Wondas... De novo... Pfff... Mano... Essa IA do... Clamou o Fosso está totalmente quebrada, velho. Ele está sempre ficando parado ali a campanha inteira. Tá, se essa for a última cidade do passarário, ele vai atacar aí... A gente agora... Isso ainda não foi a vez dele, né? Acho que já foi. Isso ainda se manifestou aonde? Tem asco das bestas... A era ainda tem cidade, velho. Estante fingindo? Diffluos. Então está aqui... Eshmaquei. O p presente do segundo pet Exactly. O senador... Sempre ouvir sininho... O meu poteio sabe para que... Melhoram os perig threat! Quem cumpriu só nos divertir com... A eles! O caralho morrido O melhor padre O meu querido Merkle Daí a pica a gente perde muito, mas é só Nergelin Então, não tem problema Esse rebelião aqui aparece aonde? Ali em cima? Só pega os Nergelin de volta Não faça que eu escolher um favorito Que maravilha O secretário abre o portão de Nergel Da fenda surge um grande incuro para aniquilar os inimigos Ai ai, não tem guarda em cima do cara, não pega peste Pô, de modo que não pega peste Não pega dito nenhum Tá de máscara o passaraga aí Melhor esse daqui, melhor o controle Melhor esse daqui Rodkin! Onde? Agora, Herald, leva! Vou até esperar um turno para montar porque não vai adiantar muita coisa mesmo fazer agora Ele não alcança em um turno Pode melhorar essa daqui Aqui embaixo Pode colocar controle também Melhor essa daqui que está mais longe Morse do dragão Poderia passar a cidade aqui para o Thong, né velho Agora eu estou com a população de construção aqui gerando coisa Não vou passar não Melhor esse daqui para o level 2 E é isso ai Não vou passar A Katarin está totalmente sem força Agora que seria a hora do Thoth avançar em cima dela aí, mas nem reage Dente solto Dente solto Quer atacar o Bairro Soling Obviamente que vai sobrar para mim isso aqui, né? Porque você não está nem perto dele Eu não vou sentar não Eu não estou nem aí Vocês não estão me ajudando em nada, então se vira Talvez você pudesse me espalhar uma biopsy, Shampal Não vou passar Essa facção está bem longe, mas eu sei que até eu chegar Se eu der que ela acertar esse bagulho aqui Ela vai atravessar todo mundo e me atacar Então... Contagem da doença Nunca busque saber por quem os contadores de praga zumbem Eles zumbem por ti Ok, vamos fazer a manutenção dos infestados E vamos colocar aqui agora... Vamos ver... Resistência de projeto exaltar contra Katar é bom Munição mais 100% para os infestados glorificados também é bom Põe a abundância visceral para os impuros Ele vai querer atacar a amizade aqui em cima, né? Eu vou conquistar um perfeito Posso se conseguir um perfeito Seus inimigos não conseguem Ele está sendo aquecando Quem ele já se transforma Em mim, você está sendo o perfeito Eu comprobar aliado Sei lá o que acontece A alegria da doença Por favor! Parabéns a terra! Irmão do meu pai Eles estão expulsando a palavra do meu pai Não dá pra ser mais simples que ir jogando de porno. O Pox Lord! Crude-lhes! Tite-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! Vou mandar uma mania da Jandail e arrasta ela pro final do grupo. Cara, você foca no que você quiser, todos são bons. Vou pegar pelo sub Neil Rafa. Eu gosto de usar todas as unidades possíveis da facção, mas aí é de gosto. Mas as que são muito boas são os Sanguinários Glorificados, os Guerreiro do Caos de duas armas, são muito bons. Coloque-los! Eu sou... Eles são ruins! Vou começar invocando só um empesteado simples aqui. Eu não posso! Eu posso continuar! E eles são ruins. guidance! Nossa desligação de maldito! Rebaixem os Espeitos! Eu espalhei a destruição! Ei, Sencian! Onde a Terra o pai pergunta? Então eu vou! Corta eles, old... Traga o ataque! Eu pregunto a luz. O que é o secretário do meu pai? Salve o secretário! A destruição bonita! Deboof em área E joga essa daqui também Estou lembrando ao meio do jogo que nunca jogou no Tawar Ah, mas Korn é uma facção bem direta, literalmente você só ataca e não sabe mais nada Você ganha dinheiro batendo Eu spread pestilence Forte, Lombard Carvanger de Rot Eles vão descer All hell, descer Eu vou destruir eles Eu vou destruir eles Diga eles, Korn! Help me! Não! 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 Acabou Eu sou o Tawar O Tawar Eu sou o Tawar Alá De Rot Que tal Foi! Eu sou o Tawar